Boi, 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 boi da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pegue essa criança que não gosta de doer Boi, boi, boi do Piauí Pegue essa criança que não gosta de dormir Miquinhos, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu no like Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não percebeu Ative as notificações para o canal do sininho Compartilhe para todo mundo esse vídeo Porque esse vídeo está muito legal Beijinhos de corações Amo vocês!